Então vereadores, o que é que vocês me dizem? É culpa de quem? Culpa de quem? Culpa do povo, né? Que não sabe votar, né? Olha aí, ó. É de segunda a segunda. Mesmo jeito, hein? O ano que vem tá aí. O ano que vem tá bem aí. Bom dia, galera.